Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. É, mas nem todo mundo dá valor a esse atendimento de urgência que pode salvar uma vida. É o caso, por exemplo, de quem passa trotes para unidades como SAMU, Corpo de Bombeiros ou Polícia. O que muita gente parece não entender é que atitudes assim podem fazer com que alguém que realmente precisa deixe de ser socorrido. Esta central onde funcionam os telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil está cada vez mais congestionada. O que chama a atenção é que este serviço de tanta utilidade acaba sendo alvo de malfeitores. São os trotes que mesmo com todo esforço de quem trabalha com a segurança, não dão trégua. Olha, nós temos feito campanhas de educação para que as pessoas tomem conhecimento de que o trote é um crime previsto no artigo 266 do Código Penal com pena de 1 a 3 anos de detenção. O prejuízo para a sociedade, que isso é a nossa principal preocupação, é questão da sociedade, aquele que realmente necessita do apoio da viatura para uma ocorrência real, esse deslocamento para uma ocorrência falsa. Segundo a Polícia Militar, os estudantes lideram a estatística dos trotes. A maioria das ligações acaba saindo de telefones públicos localizados em frente às escolas, como esta aqui. Os números impressionam. De janeiro até agora foram 150 mil trotes. 120 mil só por crianças. Em cada 10 chamadas, 7 são trotes. No caso do Corpo de Bombeiros, por exemplo, a toda hora eles recebem uma dessas chamadas. De acordo com o comando da guarnição, de todas as ligações recebidas no 193, 42% são falsas. Trote é uma situação desagradável, que faz o desprendimento da guarnição, que poderia, no caso, estar atendendo a outro tipo de ocorrência, uma coisa real mesmo, em outro local. E há esse gasto, esse desentendimento que dificulta o atendimento, o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros. Nós temos aqui cadastrados todos os telefones públicos de Vardalena Cuiabá, que estão nos auxiliando através desse sistema que nós implantamos agora no Ciospe, onde os trotes de imediato são identificados.